Música 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 Agora sim, nação CheGsou a área de soltar o gritante do povo no reino Música E você é um garacão rapaz É só um ensaio Mas vamos levar como se tivesse falhando Vamos cantar, vamos brincar Eu tenho, eu tenho Vai bateria da nação É o amor que eu tenho que ir Solta a voz, solta a voz Eu tenho Prefeito, o senhor não refém, é depressante Vamos prefeito E aí Ela me mata Olha a cena Você é um garacão Meu amor Você é um garacão Você é um garacão Você é um garacão Grande Robertinho da Boca Já está aqui presente Fala Robertinho Gente, a internet está caindo Vou tentar manter aí O que eu não consigo Vou parar e vou gravar Vamos lá Primeiro Vem lá Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL